Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal, começando mais um vídeo aqui. Eu sou Fernanda Massa, sejam todos muito bem-vindos. Gente, no sábado agora, hoje é quinta-feira. Sábado, a gente não vai abrir a loja porque a gente tem o aniversário da amiguinha da minha filha pra ir, então a gente não vai poder abrir. Mas eu já vou produzir, vou fazer as produções aqui pra que a gente possa abrir no domingo. Como o domingo é dia de eleições, então aqui próximo tem uma escola, né, que nem eu já falei pra vocês, e o pessoal vem pra votar. Então eu vou aproveitar esse pessoal que tá passando pra ver se eu consigo vender alguma coisa no domingo. Então eu vou fazer aqui cone, eu vou fazer cone trufado, vou fazer crocante de ninco Nutella, vou fazer caseirinho de cenoura e vou fazer também alguns potes, aqueles potes menorzinhos, de bolo de massa branca. Eu não sei se eu vou fazer bolo de chocolate, eu ainda tô pensando, mas eu vou fazer de massa branca. E o recheio eu ainda não tenho certeza, provavelmente vai ser de brigadeiro, que é o que mais sai aqui. Por enquanto é isso, se eu for fazer mais alguma coisa eu aviso vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui essa produção pra domingo. Aí se sobrar alguma coisa eu vou ver se eu abro loja na segunda-feira, né, espero que dê tudo certo pra abrir, pra gente conseguir vender. Então bora lá comigo! Eu vou começar fazendo aqui o recheio de leite ninho. Aqui eu tenho um pouquinho de margarina, né, que é uma colher de sopa e meia. E eu vou colocar agora o leite condensado. Eu vou fazer uma receita só, então eu vou colocar uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite, que é 100ml. Colocando aqui o leite condensado. Agora eu vou colocar o creme de leite. Vou colocar 100ml, que eu vou fazer pra enrolar, né, pra fazer o crocante de ninho. E o leite em pó ninho eu coloco 50 gramas. Agora antes de ligar o meu fogo, eu vou mexer muito bem aqui pra incorporar todos esses ingredientes pra depois eu ligar o fogo. Se eu ligar o fogo agora, o meu leite em pó, ele vai empelotar. Aí o recheio não vai ficar liso. Ele vai criar aquelas pelotinhas, sabe? Então eu vou misturar muito bem e já já vou ligar o fogo. Acabei de ligar aqui o fogo. Agora é só mexer aqui, gente. Eu já mostro o ponto pra vocês. Ó, a pessoa já começou a borbulhar aqui o nosso recheio. E aí já já ele tá pronto. Continuar mexendo. Como eu vou fazer ponto de enrolar, então, se eu fosse fazer de rechear, esse já seria o momento que eu ia tirar ele, que ele faz picos, tá vendo? Picos mais baixos. Como eu vou enrolar, então eu tenho que deixar mais um tempo. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês qual que é o ponto certo, né, pra fazer o brigadeiro. Esse daqui é a mesma coisa, tá? Quando ele começar a desgrudar aqui no fundo da panela, já começa a prestar atenção. E aí quando ele começa a desgrudar aqui das laterais, que é uma outra dica que eu passei, já é o ponto correto pra fazer o brigadeiro de enrolar. Tá? Então eu vou deixar mais um tempinho aqui. E já já ele começa a desgrudar das laterais da panela. E quando isso acontecer, já entra no nosso ponto correto. Gente, olha, o recheio já tá pronto aqui do leite rininho pra gente fazer o crocante. Agora, é... É uma coisa que eu ia falar pra vocês. No vídeo da semana passada, o último vídeo que eu lancei, tem uma dica super legal, né, de como você acertar o ponto do brigadeiro, tanto o cremoso quanto o de enrolar. Tá? Então quem não assistiu, vai lá depois que eu terminar esse daqui, né, vai lá, assiste, porque eu tenho uma super dica pra vocês. Eu já finalizei aqui alguns recheios. Eu tenho aqui... Esse daqui é o dininho, que a gente fez, que eu mostrei pra vocês fazendo. Esse vai ser no crocante. Esse daqui é o recheio cremoso de prestígio, que eu vou colocar no cone e também nos bolos de pote. E esse daqui é o brigadeiro, também cremoso, que eu já ensinei o ponto pra vocês aqui no outro vídeo, no vídeo anterior. Por enquanto, eu tenho esses daqui. Eu vou fazer o de limão agora, porque eu vou fazer tortinha de limão no pote. Gente, aqui eu vou fazer o recheio cremoso de limão, tá? Que eu vou fazer... Vou colocar nas tortinhas de limão. Aqui que eu fiz, eu já coloquei todos os ingredientes, né, a margarina, coloquei o creme de leite, o leite condensado, e eu coloquei as raspinhas do limão aqui, que eu vou fazer o recheio junto. Então, pra ele dar um sabor mais forte do limão, você coloca as raspinhas do limão, não coloca o suco. Vou ligar o fogo aqui. Aí eu vou ficar mexendo, até dar o ponto de cremosidade, né? Não vou fazer ponto de enrolar. Olha, gente, esse daqui é o recheio cremoso de limão. Gente, eu não coloquei o suco, tá? Antes eu fazia somente com o suco e um pouquinho da raspa. Hoje, eu só tô fazendo com as raspas. Gente, dá um sabor, assim, incrível. É surreal o sabor de limão que fica. Porque o gosto, ele não tá no... Se você quiser fazer um recheio mais puxado pro azedo, você pode utilizar o suco também. Mas se você quiser deixar mais suave com o sabor do limão mesmo, porque o sabor do limão, ele tá na casca. Então, você coloca as raspinhas na hora que fizer o recheio. Gente, ficou assim, incrível. Eu adorei esse sabor do limão. E o recheio de limão siciliano é a mesma coisa. Gente, faz somente com a casca, fica muito gostoso. Aqui eu já tô preparando a Nutella já, que eu vou fazer o crocante de ninho com Nutella. Aqui, o que eu fiz? Eu só peguei uma travessa mesmo de plástico, untei com margarina e coloquei uns pingos, né? Algumas gotas de Nutella. E eu vou colocar pra congelar. Nutella, quando tá congelada, ela fica mais fácil pra gente poder enrolar. Acabei de derreter esse chocolate aqui. Esse daqui é o chocolate meio amargo, nobre da Melkin. Melkin da Harudi. Esse daqui é o nobre, tá gente? Não é o fracionado. Porque eu vou fazer uma ganache de chocolate agora, meio amarga, pra gente poder colocar nos cones, que eu vou fazer cone recheado. Gente, aqui, como que eu faço essa ganache? Aqui tem 200 gramas de chocolate derretido, chocolate nobre, é meio amargo, mas vocês podem, pra fazer a ganache do leite, a mesma coisa. Proporção a mesma. Eu sempre faço proporção de um pra um. Então, tem 200 gramas aqui de chocolate, e eu acrescento 200 gramas de creme de leite. Tá, eu já coloquei 100. Eu vou colocar mais 100 aqui, o restante do creme de leite. E o segredo de uma ganache brilhante e cremosa, é você sempre mexer muito, muito bem. Então, aqui tem que ser rápida. Colocou o creme de leite, fica mexendo sem parar. Mexe bastante. Mexe bastante, que você vai ter uma ganache perfeita. Você pode colocar aquelas essências, né? Como é que chama? Essência de rum. Você pode colocar a essência de rum, tá, é opcional. Tem cliente meu que gosta, mas tem cliente que não gosta. Então, às vezes eu faço com rum, e às vezes eu faço sem rum. Essa daqui eu vou colocar um pouquinho só de rum, mas eu sempre aviso o meu cliente que tem. Mas é opcional, você pode colocar ou não. Pra poder dar um saborzinho a mais, né, do rum. Mas ela, assim, já fica perfeita. Vendo, ó, como já mudou a textura, olha o brilho que dá. E ela fica muito macia. Um brilho, uma maciez surreal. E fica um sabor maravilhoso essa ganache. Não aconselho a fazer com chocolate fracionado, porque o chocolate fracionado, ele serve somente pra cobertura, tá? Não utiliza fracionado pra poder fazer recheio, porque o sabor do chocolate vai ficar muito forte. Então, eu sempre utilizo chocolate nobre pra fazer recheio. Olha que delícia, gente. Muito bom. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele coberto com plástico filme, vou deixar ele descansar. E aí, quando ele esfriar bem, eu vou utilizar. No caso, eu só vou utilizar amanhã. Como hoje é quinta-feira, eu só vou mexer com ele amanhã. Aí, ele vai descansar de um dia pro outro. Sempre o ideal fazer o recheio e utilizar ele sempre no dia seguinte. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui desse rum, rum jamaica. Ele é bem clarinho. Vou colocar pouca coisa, não vou colocar muito, não. Só algumas gotinhas. Só pra poder dar um sabor. E aí, eu vou misturar super bem até incorporar tudo. Agora, eu vou fechar aqui com um plástico. E amanhã, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Agora, ele tá quente. E amanhã, vocês vão ver o resultado. Gente, hoje já é sexta-feira. Eu já fiz aqui alguns caseirinhos de cenoura. O bolo de chocolate aqui já tá pronto. Esse daqui, eu vou esfarelar, que eu vou fazer bolo de pote. E agora, eu vou fazer o crocante de ninho com Nutella. Eu já coloquei o chocolate pra derreter. E eu já vou começar aqui a enrolar o ninho com a Nutella. Já enrolei aqui os docinhos de ninho com Nutella. O meu chocolate já tá derretido. Eu já coloquei os crocantes. Gente, o crocante que eu utilizo, eu já mostrei aqui no canal. Vou mostrar pra vocês novamente. É esse crocante aqui, ó. Ele é da marca da Chocolândia mesmo. Ele é muito, muito crocante, tá? Então, ele deixa bem crocante os docinhos. Vale muito a pena. São os flocos de arroz, né? Ele é muito bom. E é bem baratinho. Parece que vem pouco, né? Com 800 gramas. Ele rende muito. Faz tempo que eu comprei ele. E eu tô sempre usando. E não acaba. Os bombons já estão finalizados aqui. Vou esperar eles cristalizarem, pra depois tirar as rebarbas e já colocar nas forminhas. Agora eu vou fazer os cone trufado. Eu vou aproveitar esse mesmo chocolate, ó, que sobrou aqui. E eu vou fazer os cone trufado. Gente, ó. A marca da casquinha que eu utilizo pra fazer os cone trufado é essa daqui, ó. Da Barion. Ela é saborosa e é bem crocante também. Tá? Então, uma dica aí pra vocês. Gosto bastante dessa marca. E aqui vem 18 unidades cada. De vez em quando aparece uma ou outra quebrada. Mas é a minoria. E algumas a gente consegue consertar. Então, eu vou mostrar. Eu já fiz um aqui. Que eu banho ela aí por dentro e por fora. Tem que impermeabilizar ela por completo, tá bom? Pra ela ficar bem crocante. Eu vou fazendo uma aqui pra vocês verem. Ó. Primeiro eu pego aqui a casquinha. Aí eu vou colocar... Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu vou colocar a chocolate por dentro. Primeiro. Pra gente poder impermeabilizar ela por completo lá dentro. Mas só passo assim o chocolate. E vou tirando o excesso. Ó. Eu vou tirando todo o excesso. Pra não ficar muito chocolate por dentro. Tirando o excesso. O que que eu vou fazer? Com o auxílio desse meu garfinho aqui. Que eu uso pra banhar. Eu vou colocar assim por dentro. Pra poder ter um apoio. Né? E vou jogando assim, ó. Por cima. Joga tudo por cima. Evita de ficar... É... Tenta evitar de deixar alguns pedacinhos sem passar. Depois que tiver todo impermeabilizado. Aí a gente coloca em cima do papel vegetal. Papel manteiga. Você pode fazer só com chocolate, tá? Eu coloquei crocante pra ele poder ficar mais crocante ainda. Dá pra fazer com aquelas bolachinhas de óleo. Também fica muito bom. Aí é só colocar aqui em cima do papel vegetal. Música Gente, os caseirinhos aqui de cenoura. Já estão prontos. Me rendeu 12 unidades, né? Uma receita. Agora eu só vou colocar as tampinhas nele e ele já tá pronto. Aqui os cones também já estão todos banhados. Eu vou só colocar o recheio neles agora também e já fechar. Olha como é que tá o nosso ganache de chocolate que nós fizemos ontem. Olha a textura dele. Que lindo que fica. Vou focar melhor aqui. Ele fica muito, muito cremoso, ó. Então aquela quantidade que a gente colocou tá perfeita. Fica muito bonito. Vou rechear agora os cones. E eu vou colocar também alguns cones eu vou fazer tradicional, né? Que esse daqui com ganache. E outros eu vou fazer com prestígio. Nossa, olha que lindo que ficou. Jesus. Ó gente, eu coloquei aqui num saquinho mesmo, né? O recheio de tradicional. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do cone. É super facinho, ó. Eu não coloquei na manga que não precisa. Coloquei num saquinho mesmo. Porque aí depois o saquinho eu pego e jogo fora. Eu só preencho tudo aqui até chegar em cima. E depois a gente vai vir pra cobrir com chocolate. Vou colocando até encher. É bastante recheio esse scone. Muito gostoso. Ó, tá acabando aqui o recheio já. Vou preenchendo assim até chegar em cima. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o recheio de prestígio. Prontinho. Já preenchi todos os cones aqui. Agora eu vou colocar o chocolate por cima. E aí Bom gente, eu já terminei aqui os cones. Olha que lindo que eles ficaram. Eu fiz alguns com óleo. Esse de óleo é o nosso tradicional, né? O ganache. E esse de Kit Kat é o de prestígio. Ficou muito, muito bonito eles. Vou colocar num saquinho agora e já colocar a etiqueta. Ó, pessoal. Eu acabei de finalizar aqui os cones trufados. Aí eu abri uma aqui pra poder mostrar pra vocês. Esse daqui é de prestígio. Olha como que ele fica por dentro. Ele fica bem recheado. Alguns eu coloquei Kit Kat e outros eu coloquei a bolacha óleo. Ficou lindo, ó. Já fechei aqui. E esse daqui é de óleo. Ficou bem bonito. Agora eu vou colocar os bolos. Eu coloquei aqui no... Eu coloquei aqui em cima do balcão todos os potinhos, né? Não dá pra ver muito bem atrás do meu balcão, que é mais escuro. Os potinhos aqui, ele tem uma capacidade de 150 ml. Vou colocar os bolos aqui já. Vou esfarelar ele. Colocar e depois eu vou colocar o recheio. Eu finalizei também os bolos de pote. Eu fiz aqui alguns bolos de pote. E esses daqui da frente é torta de limão. Eu fiz a torta de limão no pote. Deu poucas unidades, né? Deu só essa, deixa eu ver, 3, 6, 7. Eu fiz 7 tortas. Aí eu fiz alguns bolos de pote, todos de chocolate. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. De chocolate com prestígio. Esse daqui é de ninho. E aí os demais lá na frente são todos de prestígio. Aí eu vou colocar pra vender também na loja. Gente, eu coloquei tudo aqui no balcão que nós produzimos esses dias. Foram dois dias, né? De produção. Aqui tá os bolos, né? De pote. Aí eu tenho aqui os caseirinhos de cenoura com brigadeiro. Eu já vendi 3, então por isso que tem menos aqui. Aí tem alguns crocantes de ninho com nutella. Também já vendi 2. E aqui tá os cones também. Os cones trufados de prestígio. E o tradicional, aquele ganache com rum. Então foi essa produção. Sábado nós não vamos abrir hoje. É sexta-feira de noite já. Sábado não vamos abrir, porque eu tenho compromisso. E aí no domingo a gente vai aproveitar o dia das eleições. Pra ver se a gente consegue vender todos esses produtinhos aqui. Aí eu tento mostrar alguma coisa pra vocês na loja. Gente, nós já abrimos a loja aqui. Tá passando bastante gente aqui. Hoje a gente abriu era 10h30. Entre 10h30 e 11h. E foi tão corrido, graças a Deus, que eu nem tive tempo de vir aqui pra gravar pra vocês. Ó, o que sobrou foram poucas tortas. Tenho só essas duas aqui de limão. Aí esses daqui de prestígio. E o restante aqui dos bolos de pote. Todos aqueles que a gente fez, que vocês viram. Ó, só tem esses daqui de ninho. E aí os caseirinhos também eu fiz 3 unidades. E aí sobrou esses dois aqui. Bebidas também saiu algumas. Os crocantes saiu pouco. Os cones eu tinha deixado aqui em cima. E aí já vendi todos, graças a Deus. E a nossa cafeteira chegou também, que a gente comprou a cafeteira. E aí saiu café também, saiu leite com chocolate. Por enquanto a gente tá vendendo muito bem, graças a Deus. Acabando aqui a gente vai fechar a loja. Porque agora já são 3h da tarde. Tá passando bastante gente aqui na rua. Gente, olha, praticamente já acabou tudo. Aqui tem alguns crocantes. O bolo de ninho. Só tem esses daqui e esse. Esses dois daqui são prestígio. A torta de limão já acabou. Já tava aqui e já acabou. E aí tá assim a vitrine. Vou esperar mais um tempo, né? Pra ver se eu consigo vender todo esse restante. O café aqui a gente vendeu 10 cafés. E 2 desse daqui do Nescau. Gente, graças a Deus nós vendemos tudo. Olha aqui, a vitrine tá vazia. Veio até cliente depois pra pegar bolo e não tinha mais. Glória a Deus, a gente conseguiu vender tudo. Gente, passando aqui pra encerrar o vídeo com vocês. E dizer pra vocês que foi um sucesso as vendas desse final de semana, né? No domingo. Eu nunca vendi tanto na minha loja como vendi nesse domingo. Que foi dia das eleições. Então como passou bastante gente, então muita gente entrou pra comprar alguma coisa. O pessoal tava cobrando muito salgado, porque a gente não fez salgado. Então na próxima, se a gente tiver um segundo turno, na próxima eu vou fazer salgados também pra trazer. E vou fazer mais quantidade de doce. Os doces acabaram, era por volta de 4 horas da tarde. Se tivesse mais doce a gente tinha vendido mais. Então foi isso gente, essa foi a produção. Esse foi o nosso dia aqui na loja. Então eu quero agradecer a vocês pela companhia. Muito obrigada pra quem me assistiu até aqui. Um beijo doce no seu coração. Fiquem com Deus e eu te espero aqui no próximo vídeo do meu canal. Tchau, tchau!